Oi pra você que acompanha a programação da TV Assembleia, esse é o Arte e Cultura na Assembleia, um programa criado para trazer figuras importantes da nossa arte, da cultura paranaense e da comunicação. E hoje a gente está com um grande comunicador aqui, é o Irani Carlos Magno, começou em 1965, aos 15 anos, na TV paranaense, tem muita história para contar. Irani Carlos Magno, Magno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite, agradeço a Assembleia e estamos aí para contar a história. Magno, você começou no Canal 12 em Curitiba. Em 1965. Em 1965. Eu comecei como um amigo meu me levou para a televisão e eu disse que tinha um emprego e eu comecei como office boy. E depois de um tempo, em 1966, eu passei para comandar um laboratório de fotógrafos, revelação de filmes, essas coisas todas, né? Revelação de filmes fotográficos e cinematográficos. Você começou como office boy já por vontade tua, foi pelo... Não, foi para segurar o emprego. Ah, é? Sabe, foi para segurar o emprego para eu poder ir subindo, né? Você já tinha o desejo de estar no meio da comunicação? Ah, já, já. Eu via as pessoas que chegavam na televisão, né? Os artistas, os programas, né? Que eu via, tinha lá os programas do Júlio Rosenberg, Almoço com as Estrelas, Telecat, Gorilândia, que foi com Emeritino Paca. Teve, além, o Telecat era com o Teddy Boy Marino, Míster Argentino, toda aquela turma eu que fotografava, eu que fazia as revelações. Você com 15, 16 anos era o mundo que te fascinava. Ah, sim. Na época você estava nesse meio já. Já estava pronto para voar, né? E aí era o glamour da televisão naquela época, né? Quem trabalhava na televisão era uma coisa incrível. Hipórdia, os apresentadores, os artistas, tudo. Tudo, tudo, tudo. Você tinha contato com todo esse pessoal? Todos, todos, todos. Conheci todos. Os artistas, então, eram incríveis. Ali, muitos, Gerardriano, Ivandale Cadoso, Rosemary, Peri Ribeiro, Calbi Peixoto. Que se apresentavam nos programas da TV Paranaense. Sim, eles vinham na televisão cantar, né? Nos programas, né? A televisão paranaense tinha todo esse impacto. A televisão paranaense. E como é que foi? Você começou na fotografia e depois você passou para a reportagem cinematográfica. É, eu comecei na fotografia e tive a felicidade. E comecei na revelação de filmes, essa coisa toda. E tive a felicidade porque eu sempre fui muito, sabe? E o doutor Francisco da Cunha Pereira, ele, que era o dono, Nagib Shedek, que era o dono da Sociedade Rádio Emissora Paranaense Canal 12. E aí, o que acontece? Também era muito meu amigo, assim, me tratava muito bem. E o doutor Francisco também. Era uma pessoa que eu ia na casa dele, eu almoçava com ele. E aí eu falei dessa, da minha, da minha, que me desse uma oportunidade que eu queria ir além, revelar os filmes, queria botar no ar o primeiro jornal à cor, né? E daí, ele disse assim, ah, mas será? Você consegue? Daí, ele pegou e disse, então, a partir de agora, você vai viajar, vai para o Rio de Janeiro. Eu fui primeiro para São Paulo, na Kodak, depois eu fui para... Agora você vai para o Rio de Janeiro, lá você vai ter toda... Porque os caras já tinham um laboratório montado, mas só que eles não tinham a revelação de filme colorido. E eles te deram essa liberdade. É, mas aí, quando... Essa responsabilidade é a sua liberdade. Aí, quando eu fui para a Kodak, como... Feio... Eu acho que tinha uns 19 estados lá. É assim, no hotel que a gente ficou, depois a gente tinha que mostrar os postos. São Paulo, a cidade que mais cresce. E eu peguei a noite, né? A noite, sabe, com filme colorido, naquele tempo era... E aí, eu desenvolvi um trabalho. E falei, quando foi para inaugurar aqui, que foi em Caxias que inauguraram lá o Gais, se não me engano, que foi e inaugurou a Feça da Uva em Caxias. Aí, foi transmitido a coro, né? Aí, eu falei, assim, eu vou ter que botar aqui em Curitiba. Aí, comecei a revelar os filmes. Os caras, o Rubi Van Dressi era o cara que ia filmar para mim. E, assim, Rubi, estraga o material que eu vou revelar. Porra, nessa aqui, ele ficou meio apavorado. Mas eu peguei e revelei. Era uma missão grande. E botei o primeiro jornal em Curitiba, que se chamava-se Telemanchete e Malvecina. Quem que apresentava, você lembra? Fritz Basfeld. Ah. Basfield. Entendeu? Aí, eu fiz Basfield. E daí, ele apresentou o jornal, botei esse filme colorido. Puta, era uma emoção danada. Porque é uma diferença, você vê aparecer, não aparece nada. Daqui a pouco, você põe uma luz escura, né? Aí, você vê aquela mudança da cor. E quando você vai botar para secar no tear, você vai ver, não aparece nada. Daqui a pouco, começa a secar, começa a sair a imagem colorida. Pá, aquilo para mim foi, meu Deus, eu consegui. Então, aí, eu devo essa minha vida profissional ali, o doutor Najib Shed e o doutor Francisco. Mas com muito trabalho teu. É. E é uma revolução da TV. Nossa. Uma transição gigante. Gigante. E responsabilidade, né? Você tinha que ter, assim, um compromisso. O compromisso era de você entregar o material e depois você fazia as edições. Era filme de 16 milímetros, tinha que dar o corte e emendar e ir para o ar, né? Isso tudo era... Porque naquele tempo também não tinha repórter. Aham, aham. Sabe, a gente chegava, fazia a matéria na rua, fazia as coisas. Aí, você anotava isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ia para uma locução. Por isso que é repórter cinematográfico ou fotográfico, né? Isso é muito, isso é demais. E aí, era montado tudo na... Tudo na sequência. Aí, botava numa caixinha e já ia para o telejornal. Isso era ainda nos anos 60? Dos anos... Eu fiquei no canal 12 até... 70 e... 70... Não, 69. Final dos 70... Não, até 72. E toda essa... É uma revolução. Sim, uma revolução. É uma grande transição do preto e branco para o colorido. Ainda você está com filmadora preto e branco, colorida, porque depois já veio a colorida, para você filmar em cor. E aí, houve essa mudança tecnológica que foi. Até então, era só filmadora, a corda, a palha arboleca, etc. Então, você tinha que dar corda. Em que momento entraram os repórteres? E você trabalhou com todos os repórteres que dá para imaginar no Paraná? Saindo da TV em 72, na metade, um pouquinho, em 73, eu fui convidado pelo doutor Paulo para ingressar no canal 4. Doutor Paulo Pimentel. Isso. E ali eu fui como chefe do laboratório, chefe do departamento. Revelação de filme e tal, essa coisa de filme que tinha que revelar. Preto e branco, colorido. E aí eu comecei, né? Em 74, 75, começou a chegar em vídeo, começou a ser gravado em vídeo. Porque o primeiro era também filme preto e branco, colorido, que aí tinha palha arboleca, era um monte de mapa, porque nós tínhamos na TV Iguaçu, 10 repórteres cinematográficos. Era uma coisa incrível, né? O telejornalismo era uma coisa louca. Show do jornal, essa coisa toda. E aí, quando chegou o momento H, aquele momento de você filmar, aí eu falei, opa, laboratório já não é, porque eu fazia também os slides para comercial, gravava comercial, viajava muito para gravar comercial. De primeiro também era slide na televisão, né? Então eu estava lá, rodava slides para os Dóximo, Magazine Avenida, Hermes Macedo e vai um monte dessas lojas de Curitiba que todas elas já fecharam. E daí, fiquei nesse tempo fazendo tudo isso e eu falei, agora eu vou ter que ir além. E qual foi o próximo passo? O próximo passo, ser repórter cinematográfico. E aí, foi uma coisa incrível na minha vida, uma mudança de você conhecer toda, como é que funciona o sistema, como é que todos, tanto a parte política que você tinha que filmar, viagens e tal, e essa coisa aqui no Paraná e a parte do Brasil, né? Então, para mim, foi uma coisa de louco. Daí, começou os repórteres, né? Em 78, 79, por aí, 80, eu não estou bem lembrado. Daí, uma das primeiras repórteres foi a Alta Resende. E aí, a gente fez várias reportagens com ela e tal, e aí começou a chegar mais gente, sabe? Mas a Alta era que quem saía com ela era eu, né? E aí, uma infinidade de repórter começou a aparecer, porque o Paulo Comenteu tinha essa coisa de dizer, eu quero o melhor, eu quero o melhor, eu quero mais. E aí, vinha, e aí, começou muita gente, acho que mais de, pela minha mão, passou mais de 200 aeroportes. É mesmo? É. E aí, isso, para mim, foi uma honra muito grande, tinha gente que nem sabia pegar microfone. E aí, e nessa primeira etapa ainda, grandes acontecimentos naquele momento no Brasil? Nossa! O que você lembra aí, que você destaca, como talvez o teu primeiro grande evento que você cobriu? Meu grande evento foi quando o Figueiredo chegou no aeroporto aqui, aqui no aeroporto... Eu era Sanzmon, né? Aham. Lá em São José. E ali foi o Figueiredo, né, cara? Eu era amigo dos homens da aeronáutica. O presidente na época. É. E aí, Itaipu, você participou também? Sim, eu fiz a... Desde a fundação, até as inaugurações da toda, quando chegou... Fez imagem das Sete Quedas, antes da construção, ainda na discussão do Figueiredo. Depois, Médici, né? O Médici foi o que lá com o Stroessner e tal, na ponta, a gente teve um encontro na ponte da amizade com o Stroessner, até o Stroessner que eu estava filmando, eu falei, olha, sabe aquela coisa da gente novo, né? O senhor presidente, Stroessner, eu falei, dá um, né? E ele veio e parou na minha frente até ele me cumprimentou, sabe? Então, os caras ficaram loucos comigo, porra, o Cigaradita, a dor, não sei o que. Eu falei, porra. Mas na Itaipu eu fiz a... Eu gravei ali, fiz todas as imagens da inauguração, a abertura de comporta. Que é uma obra... Nossa, a fundação, então, era aquela panela, sabe? É cinematográfica. Fiz também lá a seta e queda, né? O interior, né? Onde começou lá a encher a água. Aquilo foi um... Eu, para mim, digo assim, que foi um crime, né? É, pois é. Muita gente falou assim. E aí, todas as lágrimas, Matelândia, tudo, tudo, aquelas partes, quando começou a água invadir todas aquelas áreas. Agora, Magno, a gente tem um... O Curitibano tem uma memória afetiva muito grande, até hoje, pela neve em Curitiba, em 1975. E você foi um dos que cobriram esse... Então, falando da neve de 1975, eu estava vindo, porque eu tinha viajado para o interior, estava fazendo comerciais para a televisão, gravando, né? Porque a televisão vivia de comerciais, e vive, né? E aí, eu... É, mais ou menos, umas cinco e pouco da manhã, eu estou chegando na minha casa para descansar, depois eu ia à tarde para a televisão. E aí, quando eu cheguei, eu vi... Caraca! E chegando aqui na região, você viu lá... Esse estroncinho que está caindo aqui, né? Ah, mas... Já tinha visto? É? Não tinha visto? Nunca tinha visto? Não, nunca tinha visto. Ninguém nunca tinha visto. Ninguém nunca tinha visto? Ninguém nunca tinha visto. Branco, até para a primeira neve de Curitiba, que um dia apareceu lá. Aí, eu falei, caramba, mas eu estou... Voltei para a televisão. Aí, não parei. Eu fiquei até... Até... Até a noite na televisão, porque... Até o quanto deu de imagem. E essa imagem rodou brasileiro. E as imagens minhas, não. Eles usam até hoje as minhas imagens da neve, né? Foi pouco. Não foi, não foi. Quase registro, assim, do material, ficou pouco, né? Não vale muito. Eu gastei o que eu tenho. Deu quatro rolos, né? Toda aquela região ali, de cima do Canal 4, lá, para ser público. Tudo coberto de neve. Tudo coberto de neve. Cara, aquilo foi um hospital. O povo da rua. Mas o pior de tudo isso aí, aconteceu no dia seguinte, né? Que foi a Giada Negra. A Giada Negra, que destruiu Pés de Café, aí no norte do Paraná. Foi uma destruição. Foi o resultado dessa... Muita gente faliu. ...desse frio intenso. É. Que você, imagina, também tenha acompanhado. Bom, eu não cheguei a ir para lá. Aí já tinha lá a TV, já em Londrina. Que daí eles filmaram lá e tal. E eu não conseguia esses filmes, né? Alguém lá deve ter. Mas aparece, de vez em quando, alguma coisa dessa das imagens da Giada Negra. E, Magno, falando em Itaipu e em Foz do Iguaçu, você também participou, né? E foi ativamente da implantação da TV na Ipi. Sim, eu tenho orgulho de dizer isso. Eu sou o fundador da TV na Ipi. Porque eu comecei lá desde quando foi o cara construindo, o técnico lá montando os equipamentos que estavam chegando, equipamento novo de primeira geração. na época, né? Então, foi uma coisa, assim, incrível. Depois foi a inauguração. E em 84, 83, 84. Aí veio os artistas que iam cantar num coquetel espetaculoso, foi no Hotel Bombon. E ali eu tive o prazer de conhecer uma figura que, pra mim, foi o Chico Anísio. Chico Anísio. Chico Anísio era, era... E ele brincava comigo, assim, antes de eu filmar, eu filmei ele também, né? Ele contando as piadas dele ali, todo mundo ria e tal. E aí, nossa, aquele pra mim, ele me elogiava muito, assim, sabe? Aquilo, ele tomava um whiskyzinho, né? E a gente também tomava junto ali com ele. Então, pra mim, lembrança do Chico Anísio foi uma coisa incrível. Aí, depois, né, inaugurada, eu fiquei na TV Naipi durante... Aí, Dr. Paulo, é, chegou o Magno, né? Comece. Vai ter que ficar aqui. Porque não tinha, não tinha, era difícil ali. Você tinha, tinha pessoas que trabalhavam na televisão só por status. Não queria um, sabe? Só aparecer. E pra formar o grupo ali, pra formar a reposta cinematográfica, Aquilo lá, pra mim, foi um... Ai, cara, aí eu fiquei um ano e meio lá. Mas também eu rodei. O Stroessner ainda era presidente, né? Aí eu rodei, eu fui, acho que, umas quase dez vezes pra Assunção. Ah, é? Recebido pelo Stroessner, inclusive, né? E aí, ele, pela minha postura, né? Porque eu sabia, eu sabia todo o meu, né? O momento de eu chegar, como é que eu fazia e tal. E ele se encantou pela minha maneira. Eu até fiz matéria com ele. E aí, até ele me presenteou, sabe? Uma viagem que eu fiz, depois eu vou falar sobre essa viagem. E... Mas eu gravava tudo. Eu ia por ali, por Argentina, fiz os primeiros tempos do vôlei. Fiz ali na Argentina. Eu rodei, fazia cassino. Era um tosinho. Tem também um especial com o Vamo Chagas? É, esse é a coisa mais linda que eu fiz na minha vida. E o Vamo Chagas fez... Eu fiz a gravação nas cataratas, levei, eu acho que... Eu cheguei de manhã e saí de lá às seis horas da tarde. Gravando com uma menina lá na ponta das cataratas. Ela gritando naipi, aquela coisa toda. O cara gritando naipi. E ela ia se jogar, aquela coisa toda. Então foi, assim, uma coisa incrível. Agora, essa do Vamo Chagas, fazendo, contando a história da naipi, Itarubá. Que é a história, além das cataratas do Brasil. É uma coisa impressionante, sabe? Então eu gravei essas imagens. E até nesse programa em São Paulo, os caras me deram os parabéns pelas imagens. Porque foi muito... Era difícil. A gente não tinha aquela tecnologia que tem hoje, né? Aham. E daí eu fui também, eu fiz lá do argentino... Fui filmar um cara que eu gostava da supermáquina. Lembra da supermáquina? Sim, sim. Da kit. Um Nike... Um Nike... Nike... Não sei o nome dele. E aí eu gravei com ele na Argentina. Veio ele e a mãe dele. Claro que eu gravei muitos outros, né? Mas ele, o Anthony Quinn também eu gravei. Todos os artistas... É, mas isso lá antes, antes, quando ele veio pra cá, sabe? Pra Curitiba pra fazer aquele negócio aqui no litoral. E daí eu fiz essa com... Lá ele, aquele tipo dele alto pra caramba, o cara, né? E aí começamos a conversar. Aí ele chegou pro... Aí o repórter, lá de Foz do Iguaçu, fez entrevista com ele. A gente fez um tosse na meia das árvores, assim. E ele começou a contar a história dele, da supermáquina, essas coisas todas. Depois, no final, houve uma entrevista, ele falando do Brasil. Ele não conhecia o Brasil, né? E aí o Brasil, não sei o que lá, e mandou um abraço pros brasileiros, sabe? Então foi pra mim um... A minha profissão me deu essas oportunidades. Em início, você conheceu o mundo inteiro, viajou 22 países. É, daí eu fui convidado pra fazer... Eu ia filmar pela televisão, eu fui convidado pelo Frei Pio, pra viajar pra Terra Santa. E a BMP Turismo. Daí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Eu não tinha um centavo, né? E aí, mas eu consegui dinheiro, eu consegui em pouco tempo com os amigos e tal, até, eu falei pra você, do presidente Strohner, né? Ele mandou o consul do Paraguai me entregar mil dólares pra mim naquela época. E quem me liberou pra me viajar, pro passaporte, não pagava depósito compulsório, naquele tempo era depósito compulsório, foi o ministro Saí do Pará e o Paulo Pimentel, que ele era deputado federal. Então ele montou lá um esquema pra mim poder viajar, fazer o passaporte. Daí eu fui. Graças a Deus foi uma viagem fantástica. Na verdade, foi 12, 14 países, né? Que depois a outra que eu fui, completei com um negócio dessa da minha filha ser pilota, essas coisas todas. E nessas viagens eu fui, que assim, pra mim foi uma coisa que eu sonhava desde, eu tinha na minha mente aquela coisa de conhecer Berlim. Quer dizer, sabe? Um menino de reserva chegando ali, né? Reserva Paraná, né? E aí eu falei, cara, eu tô aqui, meu Deus do céu. Então, Paris... Foi uma realização. É, primeiro Paris, né? Porque a gente desceu em Madagascar. Depois pegamos outro avião, Paris e Paris. Aí começou as viagens e tal. Porque Roma foi o último. E daí a gente derrubou, foi pra Bélgica, fomos pra Grécia, fomos pra Noruega. E daí, no ponto, pra mim, impactante. Campo de concentração. Cara, até me dá um arrepio de falar. Auschwitz, sobre o bolo, te blinca. Fornos crematórios e... O terror necessário. Aquelas coisas, roupinha de criança, e malas, e guilhotina, muros de fuzilamento. Entrar naquela troca onde os caras executavam com gás. E aí eu saí de lá às 6 horas da tarde, de Varsóvia, e fui pra... E aí eu, aquele cheiro de ser humano queimado, que até hoje ainda permanece. Parece que eu tinha um peso na minha... Sabe? Aí saí dali e atravessei a antiga, em 79, a antiga Tchecoslováquia. Ali me pegaram, por causa do negócio do filme, eu tinha que revelar, e papapá, papapá, seguraram o olho às 5 horas. Porque eu tinha que botar os filmes escondidos, era país comunista. Então eu botava filme de turismo, girava, botava filme, e tal. Então não tinha mulher, não. Aí quando eu atravessei pra Áustria, daí eu fiz lá também, onde que Hitler morava, onde que foi, aquelas... E conheci a Áustria, e tal, e tal, muito bonita, muito aquelas histórias antigas, fui no palácio. Tido pra mim, era tudo uma coisa encantadora, né? E você tem registro de tudo isso? Tenho. Tudo que a TV te proporcionou? Sim. E aí eu fui pra Terra Santa. Aí eu fui pra Israel. Chego na Terra Santa, foi uma coisa pra mim que todo aquele peso, sabe, que eu tinha de... Pego aquela carga ali dos campos de concentração, eu levei pra Jerusalém. E lá parece que é uma coisa... Descarregou. Eu na Gruta da Sagrada Família, eu tava chorando. É o prêmio. A emoção, aquela coisa toda, e eu vi que alguém botou a mão no meu ombro. Olha. Não sei quem, mas eu, como eu disse, para de chorar porque já passou. Eu acho que era aquele negócio de Jerusalém, lá do campo de concentração. Aí eu fui, aí eu fui assim, pra Raifa, Jafa, Jericó, Tbilídez, Golã, Monte da Bem-aventurança, Nazaré. É, tudo aquilo eu filmei. Foi a premiação de uma carreira de... Foi, e fiz a exposição também, né? Magno, é muita história, a gente tem muito pra conversar. E eu quero que um dia você volte pra gente conversar mais. A gente vai pontuar bem essas histórias, vai pegar um apanhado de tudo que você já fez pra gente conversar mais. A gente tem um tempo reduzido aqui, mas eu tô muito agradecido da tua presença. Já passou? Já, a gente já tá mais de meia hora conversando. Eu queria que você deixasse um recado pro pessoal, principalmente pro pessoal que tá começando, né? Vai tá nesse meio da reportagem, do jornalismo. Tá bom. Bom, em primeiro lugar é o seguinte. Conquiste. Conquiste o que você tem que conquistar. Lute por aquilo que você quer na tua vida. Primeiro, caráter, respeito pelo que você tá fazendo. Respeitar o teu semelhante, respeitar os teus amigos do trabalho. E aí você segue em frente e seja humilde sempre pra conseguir boas coisas na tua vida. Deus abençoe a todos e muito obrigado mais uma vez por esse convite aqui. Espero que agrade a todos e arrevoávamos em frente, como dizia Ibrahim Suede. Muito obrigado, Magno. Obrigado demais. Um abraço. Muito obrigado. Foi um prazer te ouvir. Foi um prazer saber um pouco das tuas histórias. Compartilhar isso com o nosso público. E você que tá acompanhando, que nos acompanha, continue ali. A gente volta daqui a pouco, na semana que vem, a gente traz mais uma entrevista como a do Carlos Magno, que veio aqui contar um pouco das suas histórias de arte, cultura, comunicação paranense. Muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho